Bom dia, segunda-feira! Então, gente, segunda-feira animada, porque hoje tem evento da Natura, então eu tô indo lá, bonitinha, pra faculdade, ó, a bolsa. E agora eu tô dirigindo, indo pra faculdade, depois da faculdade eu vou direto pro evento, que é péssimo da minha faculdade. Olha a make que eu fiz, bem básica, porque almoço não precisa muita coisa, não. Então de bota, fica de chuveiro, ó, o tempo fica assim, a gente usa bota. Então, bom dia, queria iniciar o vlog, saudades de vlogar a semana toda pra vocês, eu acho que essa semana não vai ser bem assim, porque eu tenho que te dar a palavra B, mas é a vida. E esse sinal não abre. Vários dias pensando como eu trouxe essa história tão misteriosa, né, tão diferente, no perfume. Gente, foi tanta correria da faculdade pra cá, que eu já cheguei e nem dei oi. E eu tô aqui, ó, o meu. Vande, oi. Tem muita gente aqui, a gente tá vendo os 11 membros, e olha, tem esse Ecos Flor do Lá, que eu amei, amei o cheiro. Muito bom, muito bom mesmo. Tentei filmar um pouquinho da apresentação pra vocês, e agora a gente tá escolhendo o menu. E é isso, gente. Muito legal a gente, assim, no começo da semana. Já começo da semana animada. Eu sou o Marcos Costa, maquiadora oficial da Natura, e é um prazer receber vocês aqui, viu, nossas embalagens. E a linha Una é a primeira marca que traz ativos da biodiversidade brasileira, né, pra sua fórmula, né. Que agora, né, as meninas descobriram a textura mate, é impressionante, né. A gente fala de... E base líquida, matifique, pra pele mista e oleosa. O que a gente fez com essa base? Primeiro, eu vou virar aqui. Ela vai com uma cobertura um pouco maior. Então, essa é a primeira resposta que a gente dá pra ela. Depois, qual é o tipo de pele dela? Se ela tem pele mista, se ela tem pele oleosa ou pele seca? Isso é muito importante. Pele oleosa é a maior quantidade no Brasil, né. Então, isso de cara. Aí ela vai escolher a matifica ou a adiância. Aí, se ela é negra, qual o tom de pele dela negro? Qual o tom de pele branco? Qual o tom de pele oriental? Aquilo que eu falei lá no começo. A gente é um caldeirão de misturas, né. E... Porque tem uma coisa também no Brasil, é assim, né. Que as mães falavam pra... Pelo menos as minhas irmãs, as minhas colegas. Ah, menina, vai pegar um sol, você tá muito amarela. Ter pele amarela não é defeito. É uma pele. Por quê? Principalmente, assim, aquele que é o... O índio com o europeu, por exemplo. Que é o mameluco. Que é muito comum no Brasil. Onde eu nasci é muito comum. Que é em Coiás, Centro-Oeste. Olha, chegou mais um almoço. No filme anterior, né. Todo mundo aqui comendo. Delícia. Sobremesa. Tá gostoso, Letty. Dá um oi pra galera. Ai, gente. Delícia. Voltando pra casa, gente. Agora são 1h40. 2h40. E vai andar. Agora é o Gui. O Gui tá aqui. Eu passei e peguei o Gui. Olha a gente que namorou. Contemporâneo. Só que não. Agora é ele que tá dirigindo. Que eu sei. Ai, a gente tá indo pra uma reuniãozinha. E depois daqui, a gente vai pegar a mamãe no trabalho. Depois de pegar a mamãe no trabalho, eu vou pra casa. Estudar. Eu tenho tanta coisa pra estudar, gente. Tô ficando louca. Tem que agitar o vídeo e o vlog também pra vocês. Gente, tô indo buscar a mamãe agora no trabalho, né, Mozi? E eu acabei de sair do... Da onde vão? Da onde? Ai, do tatuagem. Vou fazer outra tatuagem. Na verdade, talvez eu faça uma. Talvez eu faça três. Gente, eu não sei. Eu tenho muita loucura por tatuagem. E eu por mim, me risco toda. E eu vou tatuar, não vou falar o que é. Vocês vão ter que esperar. Talvez seja na semana que vem ou a outra. Agora eu vou fazer a campanilha. Pega a sopa. Tem sopa nutritiva aqui, super legal. Porque tá ali que vem da comida. E a mamãe tá ali, ó. É isso. Agora, gente, eu tô muito ansiosa pra fazer a tatuagem. Bom dia pra quem tira a maquiagem igual a cara dela e dormiu assim. Mas tudo bem. Acordei, tô fazendo o meu almoço. Na verdade, eu vou fazer uma pasta. Sem glúten. Essa daqui da Urbano. Minha mãe não veio almoçar em casa, eu acho. Eu tô caindo de sono. Acordei agora. Não, gente, vió! Hoje! O que é que tá acontecendo? Eu tô fazendo minhas últimas provas. Então, é tipo, tô matando os dias de aula. Terça-feira eu já não tenho o primeiro horário. O professor do último horário cancelou. Cancelou. E aí, agora, eu tenho uma prova amanhã e também cancela uma aula. E aí, eu tenho outra pra vocês. Você cancela outra aula. Tá acabando, gente. Tá acabando esse semestre. Galera, agora eu tô aqui no meu quarto. Ó o que eu tô fazendo. Eu deveria ter estudando, mas tô separando batons pra doação. Minha tia me pediu batons maquiagens velhas pra doação. Então, eu tô separando. Na verdade, nem são velhas. Estou vendo as cores que são muito iguais. Tipo, aqui tem duas cores. Aqui é uma e aqui é a outra. Tá vendo? Elas são muito iguais. Então, eu tô separando tudo que eu tenho repetido. Qual que não faz meu estilo? Meu estilo, tipo, esse laranja que tem aqui no meio. Ainda tem alguns batons pra selecionar. Ainda tem outros lá. Então, bora lá organizar isso daqui e fazer o bem. Porque é sempre bom fazer o bem. Porque volta tudo em dobro, em triplo. Galera, eu passei a tarde toda, ó. Estudando. E agora, eu estou indo pra uma reunião no Shopping da Bahia. Me arrumei. Tô, Basiquete, gente. Reunião, terça-feira de noite. Vou botar uma bolsa. E vamos... Basiquete não. Esse vestido é bem arrumado. Só que eu tô de Melissinha. Gente, você lembrou quando a gente chamava Melissa de Melissinha? Então, deixa eu ir. A TV tá mais alta do que eu. E eu tô atrasada. Então, deixa eu correr. Olha aqui, eu trouxe convite. A minha mãe tava em casa de bobeira. Bora pro shopping. Agora, eu tô tentando convencê-la a ir pro cinema. Algum filme, gente. Será que ela topa? Será? Bora, mãe, pro cinema. De manhã, acordo cedo demais. Eu tô bem. Quando a mãe é gordinha, a filha é gordinha. Quando a filha é gordinha, a mãe é gordinha. O que a gente vai comer, mãe? McDonald's. Que tragédia. Que morte horrível. Meses de dieta pra me acabar em um Big Mac. Mas, em minha defesa, a última vez que eu comi um Big Mac foi na minha viagem pra Israel, no aeroporto, na ida. Ou seja, foi na ida ou na volta? Na volta, eu acho. Ou seja, tem quase um ano que eu não como Big Mac, tá, gente? E, não sei. Minha TV me acabou agora. Eu mereço. Olha, quando a batata se perde, fica aqui assim, toda. E você pega a batata e toma um susto vendo só isso. Minha casa devia ser assim. Sua casa devia ser assim o quê, mãe? O frio. O frio. E esse milkshake? Deixa eu provar. Diga alguma coisa, mãe, que eu tô te filmando. Não vou conseguir virar a câmera agora. Sei quem tava me matando. Matei quem tava me matando. Gente, vou passar uma semana comendo salada e tapioca. Culpa dela. Mentira, nem é dela. A ideia foi quase minha. Quase minha de comer McToy. A gente ia pra Outback, não é mais? Gente, tô indo agora pra Levesque, né? Quer dizer, pra fila da Levesque pagar. Mas um quadro pra minha parede, gente. Eu não tenho limites. Eu não tenho limites pra quadro na parede. E a galera... A única pessoa que acorda às seis da manhã pulando assim, sem sutiã. Olha, tipo, bacana. E, olha... Seperei minha roupa de hoje, maquiagem, acordei animada. Bom dia! Vamos lá começar um dia maravilhoso. Até com o sabonete novo. E com o Fafal. Não tá entendendo nada, né, mãe? Não tá entendendo nada o que que tá acontecendo. Bom dia, galera! Agora sim, pronta. A maquiada. Ó, as trancinhas meio que funcionaram. Não vai durar muito, não. Mas tá legal uma do ladinho. E, olha... Ai, gente, tô me sentindo tão bonita. Olha, vou tirar até uma selfie agora no carro. Indo pra faculdade. Fica até meio dia lá. E volto pra casa pra almoçar. Gente, olha a aventureira do dia. Pegando no volante. Deise. A gente tá indo ver o quê, amiga? Ela nem lembra o nome do filme. Em nome da lei. Em nome da lei. É como a Tessalana, né? Isso, não é tão mal. Tá vendo? Eu lembro. E agora a gente tá indo pro Shopping Barra. Desculpa a iluminação. É que tá realmente bem difícil aqui. E desculpa o barulho disso. Isso aqui me irrita muito enquanto eu tô dirigindo. Eu fui convidada pro cinema. Tá vendo? Gente, um date com minha melhor amiga. Vocês não sabem o que aconteceu. A sessão que a gente veio, que a gente ganhou. Deise ganhou o ingresso. Não tem mais. O filme era tão bom, mas não tem mais. Já tirou do ar. Já não tá mais em cartaz. Aí a gente agora tá pensando em VXM. Só que o horário é muito tarde. A gente vai acabar lá pra quase 11 horas da noite. Mas, né? O que tem pra hoje, paciência. A gente vai comer, pensar, refletir se vale a pena ficar todo tempo assim aqui ou não. Gente, olha. Toda tombada no salto. As duas. Agora estamos até, né? A louca aqui que avisa todos os perfumes da vida. E não tem como nem enlouquecer, né, gente? Olha quanto perfume maravilhoso. Rodamos, rodamos e viemos parar no Eds. Gente, a gente só sai pra comer hambúrguer. A gente nunca sai pra comer uma coisa normal, tipo salada. Tipo, salad break, tá aqui do lado. E a gente foi aqui no Eds. E olha, pessoal, adoro esse ambiente. Esse clima meio emocionante, meio cantina. Minha mãe, quando eu trouxe ela aqui, ficou louca. E agora eu tô decidindo o que eu vou comer. Daisy também. E é isso, gente. Chegou. O peso na consciência tá chegando. O sanduíche ontem e hoje. Eu vou precisar malhar, correr muito. Mas olha que delícia. Tá gostosa, amiga? Ela já dá pra pôr da batata. O que é que eu faço com isso? Olha o tamanho disso. Eu vou me acabar aqui. Eu vou morrer de comer tanto. Situação das duas, que a bota over the knee não entra na perna. Vocês perguntam por que eu não uso? Por isso, ó. Minha perna é muito grossa. A minha é de Daisy. Não entra. Amiga, não entra. A minha não entra, amiga. E esse daqui é um número acima do meu. Eu sou seis. Se eu pegar seis, eu tipo... Sei lá o que vai acontecer comigo. Galera, cheguei do shopping com Daisy. E aí, tô cansadinha. Vou dormir e finalizar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, joinha. Se inscreve. Um beijo. Até os próximos vídeos e tchau, tchau.